Bem, meus amigos, faleceu ontem o Stephen Hawking, rei meu, afinal, rei King. Ele era um físico e deixou uma herança muito grande. Ele tinha problema de saúde e eu vou comentar sobre saúde hoje, por isso que eu estou citando esse falecimento e quero ver se coloco tudo sobre ele ainda no blog. Ele deixou uma frase que eu acho que é muito importante, principalmente para os políticos, e aquelas pessoas que gostam de se engrandecer, conforme vocês poderão ver na figura abaixo, que eu ainda irei comentar. Olhem para as estrelas, não para os próprios pés. Mas o Márcio França, nas redes sociais, eu estou vendo isso, né? Que os professores já estão postando que o Márcio França vai entrar e já prometeu, ele vai entrar no lugar do álcool, que eu já fiz o comentário aqui a semana passada, e eu estou colocando o link aí embaixo para vocês verem o comentário. E ele prometeu um aumento de 7%, ou 7,5, negócio assim, para os educadores e outras faixas, né? Para diversos outros. Ou seja, para o profissionalismo público do Estado de São Paulo em geral. Mas então está dizendo aqui, que ele está prometendo que vai estar 40% e o Alckmin não deu. 40%. Segura uma barra dessa, não é fácil, né? Ô Márcio França, se você falou mesmo, segura-se a sua língua no cumpade. Porque eu não seguro a minha. Porque se você falou e não cumprir, eu vou soltar a minha língua em cima de você. Eu vou verificar se de fato você falou isso. Eu quero acreditar que não. Apesar que eu já te conheço, né? Lá de São Vicente, você foi vereador. Eu te conheço, viu Márcio França? Você do litoral, o Beto Mansur, né? Tem mais, tem mais aquela turminha, né? Eu conheço, como é o nome dele? No meu bolso nada, né? Eu conheço as pessoas lá do litoral, viu meu compadre? Então, eu espero que se você falou, você cumpra. Aliás, seria até muito interessante porque o pessoal anda no miserê, é desgraçado, né? E funcionário público ganha mal pra caramba. Precisa ter muita coragem pra ser funcionário público. Eu não me empresto a isso. Porque eu sou covarde, né? Nessa área eu sou covarde. Mas, eu recebi uma frase aqui sobre isso, que diz assim, Prometer, pode prometer e dar cheque sem fundos. Eu já diria para os professores que falar papagaio também fala. Mas, vamos voltar para aquela área da saúde, né? Eu quero aqui enaltecer o trabalho dos motoristas da área de saúde aqui de Dracena. O pessoal está sendo muito mais, como é que eu diria, cortês com as pessoas, mais comunicativos. E eu até falei com o professor Juliano uma vez pessoalmente, lembra-se, né, Juliano, que o serviço precisa ser mais humanizado. Porque as pessoas já estão meio debilitadas, né? Eu costumo dizer que pra mim qualquer dorzinha é dorzão. Então, uma dor de cabeça já deixa a pessoa meio contrariada. Agora, se vai fazer um tratamento lá em Prudente, lá em Marília, lá em Bauru, qualquer lugar, né? E tem um motorista ali que é... Só o fato dele não dar uma risadinha já deixa a pessoa meio... Então, eles estão sendo muito cortês. É lógico que tem ovelha negra em todos os setores, né? O pessoal também da área interna, o Zé, a Dalva, tem uma mocinha lá, desculpa, não sei seu nome, que é estagiária. Olha, está bem melhor o serviço, viu, Juliano? E, inclusive, agora também existe uma prova que eu até sugeri uma vez, né? O camarada ia lá e colocava no livro. Depois ele dizia, não, não foi colocar seu nome, qual era a prova que a pessoa tinha? Hoje vem o papelzinho bonitinho, né? Vem o nome do acompanhante. Muito importante isso, tá? Mas é o seguinte, Juliano, você precisa tirar a bundinha da cadeira, meu querido. Né? Porque, infelizmente, a coisa de uns 20 dias, um mês atrás, eu estive aqui falando a mesma coisa, né? Falando bem que a farmácia já tinha um atendimento bem melhor e mais rápido. Contudo, voltou tudo. Ah, como era, andando-se no quartel de Arantes. Então, diga essa bundinha, vai fazer uma visita. Vai por mim, meu compadre, porque tudo que eu te falei até hoje, você sabe que eu te falei. Né? Então, tudo que eu te falei até hoje, você deve estar arrependido de não ter seguido meus conselhos. Então, vai por mim, porque você vai ter que segurar muita onda se você não for por mim. Vai por mim. Meu filho, eu tenho idade para ser seu pai. Eu já vivi mais politicamente do que sua idade toda. Então, vai por mim. Tá? Fala aí, política e prefeito. O prefeito aqui de Junqueirópolis, o Furini. Ô, Furini, você está com a corda toda, meu compadre. Só se vê elogios aí a cidade. Eu estive aí nesse fim de semana. Rapaz, a cidade está limpinha. Pena que eu não fui num dia de trabalho, né? Esse negócio de dia útil para mim não existe. Todos os dias são úteis, né? Então, um dia de trabalho, você não ia ir para você me pagar o café. Ah, você vai pagar o café. Mas o café quente. O dia que eu vou, eu quero café quente. Não é fazer com um prefeito aí que não deu café frio, não. Isso foi há muitos anos atrás. Ele não é mais prefeito, então não é nenhuma crítica indireta para nenhum. Muitos anos atrás. Então, o Furini está com a corda toda, né? Inclusive, já falam, que como ele não vai poder se candidatar na próxima, já falam até o nome do Pinato, né? Que, aliás, trabalhou bem também. E já, eu espero que continue assim, viu, Furini? Ó, tamo junto. O maldia que foi necessário meter o pau, vou meter o pau, viu, Furini? Não vem com essa não, hein? Bom, não fica aí pensando que eu estou puxando o seu saco, não, porque eu não puxo o saco político nenhum. Tá bom? Mas, então, um abraço lá, o Furini. Agora, tem um prefeito aqui numa cidade aqui perto, rapaz. Aqui perto, não é, José? Não. É aqui perto, que também está deixando a cidade aí meio a desejar, né? Eu não vou falar com a cidade, não, porque ele está começando agora, está meio engateando o primeiro mandato dele, assim como é o primeiro mandato também, como o prefeito do professor Juliano, que, aliás, é o contrário do Furini, né? Não está sendo muito bem visto nas redes sociais. Tem, é claro, sempre aqueles aspones que ficam só falando bem, né? Aspones e chetones e outros. Mas, então, eu estava na área da saúde, eu vou voltar para a área da saúde. Tem um vídeo aí embaixo de um professor, eu não consegui o nome dele. Ele diz tudo, eu não preciso falar nada. E eu quero... Isso me alertou, esta fala dele, que ontem eu estive no hospital regional, fiz diversos exames, entre eles eu fiz uma tomografia, que acusou, não, não está no queixando não, viu pessoal, que eu só vou morrer depois de 90 anos. Aí os políticos vão ter que me aguentar há muito tempo, né? Então, o povo está ligando também para a morte, porque eu vou ter que morrer um dia, como todos nós, né? Todos vocês. Mas, então, acusou. Eu só quero alertar vocês, por isso que eu vou citar a minha situação. Acusou que eu tenho uma pequena alteração na próstata. Eu não vi, porque eu não abro o envelope que é dirigido a médicos, como a grande maioria faz, porque fica curioso, mas depois eu não entendi nada, são termos técnicos, eu não entendo nada de medicina, né? Eu entendo que quando eu estou com uma dor de cabeça, eu fico gemendo pra caramba. Porque eu sou manhoso, viu? Eu sou deguso. Mas, então, acusou. Então, Márcio França, já vai a bomba pra sua mão, tá? Já vai pra sua mão. Convém você dar uma olhada nos laboratórios, porque eu faço exame, né? E não faço toque retal. E, por exemplo, se tiver que fazer o toque retal, levar o dedo no fiofó, eu vou levar sem preconceito nenhum, tá? Esse negócio de homem querer ser machão, 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 e ficar doente, rapaz, depois fica enchendo o saco da esposa lá na cama, do filho, da neta, da vó, da ponte rasa, dependendo de governo também, né? Então, se cuida, meu compadre. Se cuida, rapaz. Hoje não é mais. Eu já falei em comentários anteriores. E se você tiver que levar o dedo, olha, quer saber de uma coisa? Eu estou me queixando justamente por isso. Por quê? Eu fiz exames laboratoriais, não acusou nada, pelo menos não me chamaram até hoje, mas dizem, olha, existe uma alteração, que primeiro é o exame de sangue. Não me chamaram, viu, Márcio França? Dá uma olhada nesse negócio aí, do laboratório. Já estou falando de você antecipadamente, né? Você já vai ficar no alerta. Porque depois eu vou soltar minha língua de você, se você fizer um trabalho ruim. Mas então, veja bem, eu não fui chamado até hoje, mas acusou aqui, eu não li, mas eu ouvi, né? Na hora da redigir, que havia uma alteração. Então, vocês se cuidam, meu compadre. Se tiver que morrer, que morra dos braços de uma linda mulher. E não uma cama dando trabalho para a sua esposa. Foi profunda essa, mas então, deixando a brincadeira do lado, porque o assunto tem que ser, às vezes, mais suave, porque ficar falando só de coisa ruim, é ruim o estado do trocadismo. Mas então, tem também um caso aqui, eu recebi da minha amiga Verônica, que é moradora no Rio Grande do Norte. E é minha amiga, mais de 12 anos nas redes sociais, e ela mandou aí um texto, eu estou botando o texto para vocês dar uma olhada aí, sobre a gripe. A AK1N1, se eu não lembro bem o nome, que era conhecida como gripe do macaco. Então, dá uma lida nisso aí e começa a se prevenir, né? Porque eu fui ver se era boato, não encontrei nada, mas eu vi que nas redes sociais, nas publicações, exatamente nesta época do ano, entre março, abril, maio, então, convém o CPCK ver, e convém também os gestores, que eu me lembro, que fizeram a campanha danada, que não pode usar álcool, lá ou lá, álcool líquido, que acontece acidente, né? Que não pode não sei o que, mas eu não tenho visto, na grande maioria, principalmente, estabelecimento de saúde, né? Eu não tenho visto aquele álcool em gel, né? Eu não tenho visto. Aí o camarada vai com vírus, né? Lava a mãozinha com álcool, pegou no balcão da farmácia, vamos supor, não vai pegar o vírus do outro, quando ele sair de lá, lava a mãozinha com álcool, ele não vai levar lá para fora, como fazem muitos médicos, profissionais de saúde, o que é proibido, é proibido, é lei 5.1.1.2, se eu me lembro bem, 51.12, que eu fui um dos que pedi, que fosse feita essa lei, pedi para o certo, estava na época, há algum tempo atrás, e a lei existe. Por que que o médico tem que ser com estetoscópio? Pô, meu filho, para que você quer estetoscópio, você está andando no meio da rua, no carro lá, com o celular, aqui, estetoscópio, aqui, para com isso, meu compadre. Você não está vendo, você está levando micróbios, sei lá o quê, é vírus, um monte de coisa para a rua, você pode levar para a sua casa, como também você pode trazer da sua casa. Então, serve a lei. E o senhor Márcio França? Começa a cobrar também isso aí. Porque se é lei, é para ser feita, é para ser cumprida. Então, existe multa para a pessoa. E o senhor Márcio França, eu vou cobrar disso, tá? Porque eu cobrei o senhor Alckmin, e o senhor Alckmin, até hoje, não tomou atitude nenhuma. E os gestores municipais, também, precisam alertar seus profissionais, para que não façam isso. Esse negócio aí de guarda-posse, dá para o meu nome, vai lamber sabão, mas lambe o sabão dentro de casa, lavando a roupinha lá, bonitinho, né? Mas, é isso aí. aí embaixo, meu comentário seria hoje, né? Para esses políticos aí, meio mitidinhos, porque me perguntam sempre se os políticos não têm raiva de mim. Eu não sei se os políticos têm raiva de mim ou não. Eu não tenho raiva de político nenhum. Tudo que eu falo aqui, é só politicamente, jornalisticamente. Mas eu não tenho nada contra nenhum político. Aliás, eu me dou bem com a grandissíssima maioria. Tem alguns aí que são meio mitidinhos, né? Então, aí tem um banner de uma pessoa que eu vi durante a madrugada, eu não lembro o que é que diz, mas fala sobre pobre de direita, né? Eu não uso aqui o termo pobre de direita, e aí está dizendo aqui que aquele intermediário, né? Que hoje é chamado pobre de direita, são terríveis. De fato. E os políticos, normalmente eles nomeiam camarada, sabe? Para secretário, diretor, eles ficam se achando, eles fazem assim, sabe? Ela sai carinha, principalmente mulher, ela entorta o rostinho assim, sai com ela, finge que não estiver na rua. Agora, se você fosse jornalista, ela dá um sorrisinho, sabe para quê? Para mandar você elogiar ela. Ela, eu digo ele, né? A pessoa. Mas então, comigo não, Jacarinha, comigo não tem esse negócio, eu gosto de pobre. Eu gosto de pobre. Porque pobre, ele carrega aquele saco de cimento pesado para caramba, né? Depois vai lá no boteco, toma uma pinga, sorri para caramba, conta piada, eu normalmente não participo de nada disso, porque eu não saio de casa, praticamente, né? Eu não gosto. Eu gosto da minha casa. Mas então, mas está sempre sorrindo, está sempre alegre, né? O ricaço também, ricaço de verdade, não esses, é pobre de direita, costumamos chamar, a maioria está chamando hoje, pobre de direita, que está doidinho para tomar uma caipirinha, mas vai lá com os colegas, que também está doidinho para tomar uma caipirinha, ou uma cachaçinha mesmo, né? Então, aí pede um uísque, aí vem aquele uísque lá, paraguaio, que ele acha que é escocês, paga caríssimo, toma aquele uísque e ainda acha que está agradando, mas depois, na hora de pagar o caneto da Ralux, desse tamanho, meu compadre, o bicho chora para caramba, isso quando ele paga, porque tem muitos que compram em nome de funcionários, não, me presta seu nome aí, né? Você é com o que? Então, é por isso que eu estou colocando este título, né? Não fala com o pobre, não apreta, não carrega embrulho. Para que tanta pose, doutor? Para que este orgulho? Tem a música aí embaixo, se eu não achar, pelo menos o link eu vou colocar, ou a letra. Amor e sangue novo para as redes sociais.